Música Olá, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vou ler-vos uma história de alguém que gosta muito de cantar. Hum, na verdade não é bem cantar, é mais uivar. Vocês têm alguma música preferida? Também gostam de cantar? Pois bem, o livro que vou ler hoje chama-se A Canção do Pequeno Lobo. Foi escrito pela Brita Teckentrop e é da Eddie Kerr. Espero que gostem do livro de hoje. O Pequeno Lobo Cantava uma bela canção, mas o Pequeno Lobo não sabia uivar-lhe. Apenas conseguia emitir um pequeno guincho. Os irmãos e irmãs metiam-se com ele. O lobo que não uiva não é um verdadeiro lobo. Vamos chamar-lhe guincho, disseram eles a rir. Isso deixou o Pequeno Lobo muito triste. Não lhes dês ouvidos, disse o pai. Só tens de dar tempo ao tempo, aconselhou a mãe. Um dia, quando for a altura certa, conseguirás uivar. O Pequeno Lobo tentou não se preocupar com isso. Enquanto os irmãos brincavam, ele passeava sozinho, observando os pássaros e ouvindo as suas canções. Certa tarde, estava a perseguir flocos de neve. Corria para cima e para baixo. Ia toda a volta, tentando apanhar o máximo que conseguisse. A neve fresca era deliciosa. Continuou a subir a colina, afastando-se cada vez mais. Até que... O que será que aconteceu a este Pequeno Lobo? Vamos descobrir isso. O Pequeno Lobo não sabia onde estava. Nunca estivera tão longe de casa. Olhou em volta e nada lhe parecia familiar. O Pequeno Lobo correu para a frente e para trás, tentando encontrar o caminho para casa. Mas ele estava perdido. Onde será que eu estou? Pensou. Entretanto, começou a escurecer e o lobo ficou com medo. Mas, quando a lua cheia apareceu perfeita no céu, tudo começou a brilhar. Apenas conseguia ouvir o som suave da neve a cair. Olhou para cima, para a lua cheia amarela. E o momento pareceu-lhe perfeito. Au! Au! O som do mais belo uivo atravessou o céu noturno. De repente, ouviu uma voz profunda atrás de si. Estás aqui, Pequeno Lobo? Ele conhecia bem esta voz. Pai, pai, ouviste-me? Sim, por isso é que eu te encontrei, disse o pai. Vamos para casa contar à mãe, disse o pai. Deves estar preocupada. O Pequeno Lobo começou a correr. Anda, pai, despacha-te, exclamou. A família estava muito orgulhosa. A irmã fez-lhe contar a história de vezes sem conta. E os irmãos disseram. Vamos uivar todos juntos. O Pequeno Lobo guiou os outros. Au! Agora, sempre que a lua cheia, O Pequeno Lobo e o pai vão até aquele local mágico. E podes ouvi-los a uivar juntos à lua. A mais bela canção que alguma vez ouvisse. Au! A nossa história terminou. Bons sonhos para vocês. E cantem, cantem, cantem. Mesmo que seja apenas uma pequena canção. Vai-vos dar alegria. Um grande beijo e até amanhã. O Pequeno Lobo é um grande beijo e até amanhã. O Pequeno Lobo é um grande beijo e até amanhã. E agora, espero que a todos vocês se despedirem. Vejamos o peixe.